O best-seller do momento é um livro agorento Que ninguém entende, mas todo mundo quer ler É pra ter cultura, como acabam com a censura A mídia agora é o nosso aí atolá Aras, não, não se forte não No final o bandido casa com o mocinho O best-seller vai pra milésima edição Aras, não se forte não No final o bandido casa com o mocinho O best-seller vai pra milésima edição O presidente conversa com o singue E é você que não distingue Mas quais são os índios que vão tomar no singue Ai meu Deus que agonia Como toda essa pontaria A pomba escapa e quem se ferra Quem se ferra é o urubu O best-seller vai pra milésima edição Ah, mas não se forte não No final o bandido casa com o mocinho O best-seller vai pra milésima edição Oh yeah All right now E se já não existe inteligência Então vamos bater continência Pra esse indício de resquício militar Um, dois, três, quatro E como é tudo a mesma merda Antes que chegue a vida eterna Eu vou pedir asilo ao Paraguai Ah, mas não se forte não Final o bandido casa com o mocinho Tudo conforme o script O best-seller vai pra milésima edição Ah, mas não se forte não Final o bandido casa com o mocinho O best-seller vai pra milésima edição Ok E olha lá a fila na porta da livraria E olha lá a fila na porta da livraria E olha lá a fila na porta da livraria E olha lá a fila na porta da livraria